Fala rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, sentiram a minha falta? É verdade, eu sei que sentiram, né galera? Mas a gente tá de volta aqui agora pra ficar, vamos trazer dicas diariamente aí até o final da temporada, então vem comigo, já aproveita pra se inscrever no nosso canal, pra deixar o seu like aqui embaixo e deixar o seu comentário também aí indicando o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de enrolação, já vamos pro que interessa, já vamos pro nosso vídeo aí, então me assiste até o final, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreve, chama todo mundo pra vir assistir, beleza? Vamos junto, vamos lá! Então já vamos lá galera, diretaça aqui pras nossas dicas, mas eu tenho novidades galera, olha só, vocês querem que eu faça o vídeo nesse formato aqui da web, né? Aonde dá pra gente escalar agora aqui pelo computador, ou se vocês querem que eu escale lá pelo telefone, o que vocês acham? Fala pra mim aí, deixa aqui embaixo nos comentários, hoje a gente vai trazer dicas primeiramente aqui para o Elite Europeia, valendo 25k, me diz aí se 25k mudaria a sua vida, mudaria com certeza, eu tenho certeza absoluta disso, então pega essa premiação aí, muito boa, já se inscreve aí no nosso canal e bora lá trazer essas dicas aí. O Elite Europeia hoje vai trazer aí, olha só, às 17 horas a gente tem Premier League com West Ham e Brentford, né? Ambos os times aí vem de derrotas, né? O West Ham foi macetado ali na última rodada e o Brentford perdeu no meio de semana aí no jogo atrasado para o City, né? Não foi um jogo fácil, o Brentford jogou muita bola ali, mas é um time que tá perigando lá embaixo, né? Assim como o West Ham tá na décima posição, ó, não vence a cinco jogos, são três derrotas seguidas e na última aí tomou a macetada, né? E o Brentford tá lá na décima quinta colocação, então eu vejo aqui o West Ham favorito, mas tome cuidado aí que esse West Ham tem alguns desfocos importantes. La Liga, o que a gente tem em La Liga aqui? 17 horas também, né? Girona e Raio Valecano, o Girona, né? Que deu uma distanciada ali em relação ao Real Madrid, né? O Real Madrid abriu uma grande vantagem ali depois daquele confronto direto, ele andou tropeçando, né? Não vence a três jogos e o Barcelona acabou passando, mas o Girona tem um jogo a menos, né? E precisa abrir o olho aí, senão vai perder até essa vaga para a Champions, né? Então precisa voltar a jogar bola e precisa vencer aqui o Raio Valecano e é favorito para isso, né? Pelo Campeonato Italiano a gente tem dois jogos, né? Tem um jogo único ali às 14h30 entre Rome e Torino, esse conteúdo todo você encontra lá no nosso Plano de Sócio, só você clicar na descrição desse vídeo aqui e lá buscar, qualquer coisa me chama nas redes sociais que eu tive todas as suas dúvidas. Mas abrindo a rodada de fato, porque esse jogo aqui é às 16h45, é antes dos outros dois jogos ali, mas lembrando que a gente vai ter a escalação de todos, a gente tem Fiorentino e Lazio, grande clássico aqui, jogaço meu parceiro, demais, né? Ambos equipes aqui bem próximos da tabela, lembrando que a Lazio está na Champions League e desbancou ali no primeiro jogo, nada mais nada menos que o Bayern, tá? E agora vai jogar fora de casa logo mais aí na próxima semana. Já Fiorentino aqui, né? Vem em uma sequência bem ruim, né? Nos últimos cinco jogos só venceu um jogo aí, mas está na oitava colocação e pode ultrapassar a Lazio ali na tabela. Ambas equipes tentam acessar essa zona de classificação aí para as competições europeias. Aqui, obviamente, é a Fiorentina favorita aí jogando em casa, mas a Lazio ali vai querer atrapalhar. Então é isso, galera, vamos trazer nossas dicas, mas não antes de falar aqui do nosso plano de sócio, se você quiser dicas extras exclusivas, análises, estatísticas e muito mais, tudo pronto, tá a palma da sua mão aí com times para várias salas ali, tá tendo Copa do Brasil, vou trazer conteúdo logo mais aí da Copa do Brasil, galera. Se você quer realmente acessar o nosso conteúdo aí, se inscreve no nosso canal, então vem para o nosso plano de sócio, duas opções aqui, R$29,90 ou mensal, né? Você fica o mês inteiro ali, você paga apenas R$29,00, menos de R$1,00 por dia, né? E vai ter acesso a todas as nossas dicas, vai entender como é que funciona o plano, vai aprender bastante. E se você quiser pegar o ano inteiro aí, né? De fevereiro até o resto do final do ano aí, com todos os campeonatos ali dentro do repitaco, vem com a gente aí, né? Claro, com algumas raras exceções ali, algumas salas únicas, né? Campeonatos da Arábia e campeonato colombiano, por exemplo, esses campeonatos a gente não traz, mas os campeonatos regulares ali todos tem, os europeus todos, né? Tem Champions League, La Liga, né? Tem Europa League, tem tudo, galera. Tem Série A, Série B, né? Tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem bastante coisa, tá bom? Então vem com a gente estaduais que tá rolando aí, tem todo o conteúdo lá, então vem com a gente, beleza? É só clicar no primeiro link da descrição e fazer a sua inscrição aí, acessar, comprar aí, qualquer dúvida é só me chamar aqui e falar pra gente, beleza? Vamos lá montar o nosso time, vamos deixar de enrola. Vamos fazer pelo celular. O próximo a gente vê se a gente faz por aqui, se é melhor. Eu acho que aqui é melhor porque fica visualmente falando aqui, né? Melhor pra gente enxergar ali, porque a tela do celular fica pequenininha. E mesmo que você acesse pelo computador, né? Tem muita gente que acessa o YouTube ali pelo celular, então fica complicado de ver o time ali, né? Então a gente vai avaliar isso aí logo, logo, beleza? Vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, galera, já estamos aqui no nosso aplicativo do Reptac e vamos lá de Elite Europeia. Cara, aqui, ó, a gente tem três partidas, né? Girona e Raio Valecano, Fiorentino e Lazio, West Ham e Brandfell, né? O Brandfell se defende muito bem, né? Até a própria defesa do Brandfell é interessante. Girona, mano, o Girona tem tomado muitos gols, né? Mas é contra o Raio, né? Fiorentino e Lazio, interessante, cara. Fiorentino e Lazio. Eu gosto dessa defesa da Lazio, né? O campeonato italiano é um campeonato que sai poucos gols ali, dependendo dos jogos. Vamos de Girona, cara. Eu acho que o Girona aqui é o mais interessante. Ian Couto e Gutierrez. Eric Gassi e Blind, né? Bons zagueiros ali, né? Vamos colocar aqui o nosso nulo. Vamos fechar aqui com o Mitchell. Deu certo? Bora lá. Vamos pro meio de campo. O Álvaro Prosser é um cara que pega a bola parada, né? Um cara interessante ali. Um meio que chega à frente. Luiz Alberto, Guendosinho, né? Todos os volantes ali. Alfredo Duncan e Arthur também, né? Kudos. Não pode faltar. Edson Álvares. Aquele volante chega mais à frente também, né? Não, não. Na verdade, o Edson Álvares é o que fica mais atrás, né? É mais ali na marcação. O Sosek é aquele que já sai um pouquinho. Tem mais liberdade, né? O Nailopes, Oscar Trejo. Nogar. Eu já gosto do Nogar, que é o meio que mais distribui o jogo ali pelo... Pelo... Pelo Brentford, né? A Jellet pega a bola parada. É um cara regulado e interessante. O Jensen também. E o Henry Herrera, eu gosto bastante. Tem média básica. Já vamos com ele. E o Bonaventura, eu acho que é interessante, né? Pra gente fechar aqui. Aí a gente coloca aí o Prosser no banco. Lá na frente, cara, eu acho que não pode faltar, né? O Bowen. É aquele ponta, né? Que pode jogar como falso 9, mas o Michel Antônio voltou, né? Então, ele é o centroavante, de fato, né? O Michel Antônio. Ciri Mobley, já vamos. Lucas Beltrán, a Argentina é muito bom, né? Felipe Anderson, tem média básica. É um ponta, né? Ajuda bastante. Malpe, gosto. Se movimenta, né? O jogador de velocidade ali. Isaacsen, né? Isaacsen tem sido o salvador. Nicolas Gonzalez. Antigamente batia pênalti, não sei agora, né? Álvaro Garcia. E aqui o melhor ataque, né? Savit, Sigankov e Dovbic. Dá pra colocar todos. Todos têm bons jogos aí. E o Savinho, né? O Sávio e o Savinho, né? Que foi contratado ali pelo Grupo City, né? E agora deve estar indo pro Manchester City de vez, né? Hum... Tauner. Não pode faltar, cara. Dovbic, mano. Dovbic é o centroavante. Se não colocar um multiprodução, né? O ataque ali do Girona, cara. Incrível. Eu gosto do Lucas Beltran. Acho que é um jogo pro Lucas Beltran. Pode bater pênalti também. Vamos de Lucas Beltran, né? Vamos fechar assim, dessa maneira. E aí eu coloco aqui. Poderia ser o Bolvin, né? Vamos de... Sigankov. Aqui, fechamos com o Regulon. Tem jogado muita bola. Aí vamos de... Quarta, né? Quarta, zagueiro Boni também. Ótimo cabecego. Então fechamos nosso time aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar aqui, ó. Vou deixar salvo aí. Vou deixar na tela pra vocês. Esse é o nosso time. Mas dá pra você montar outras variações. Dá pra você também jogar dobronada, né? Se você quer dicas além desses times aqui que eu trouxe pra vocês, é só você clicar no primeiro link da descrição e ir lá pro nosso plano de sócio. Que lá a gente traz uma infinidade de dicas, né? Com análises, estatísticas e muito mais, né? Analisando, falando de cada jogador e o que é melhor pra sala, né? Mas aqui eu trouxe um compilado pra vocês através desse time aqui. Espero que vocês sejam lucrativos. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até mais.